Eu não sei se vocês viram esse cara. Eu acho esse cara desprezível, tá? Eu já peguei esse cara falando de morte pra pessoas que pensam diferente dele. Assim, eu fiquei atônito com a postura desse tal de neto. Tem gente que acha ele engraçadão. Eu, sinceramente, acho esse cara um otário. Um otário. Um cara nojento. Não consigo ver graça em nada do que esse cara faz e fala. Vejam esse vídeo dele aqui, pra vocês tirarem as suas conclusões. O Guarani, o presidente do Guarani, o vice-presidente do Guarani, diretor do Guarani, se vocês fizerem isso que eu tô vendo, o que vocês vão fazer hoje aí, vocês esquecem. Esquecem. Pode esquecer, hein? Esquece o ídolo aqui. Pode esquecer, hein? Se vocês vão fazer isso hoje aí com o Guarani, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Guarani é um time da democracia. Diga-se de passagem. Adrílis, o Partido Comunista Chinês financia a Band. A gente sabe disso. Só que é importante a gente frisar uma coisa. Porque muita gente acaba entrando numa vibe meio conspiratória, doida. Não quer dizer que o PCC manda mensagens diretamente para o Neto e fala, Neto, faça isso, faça aquilo. Quer dizer que quando o Neto age como ele age, que nem um retardado mental, como ele está agindo agora, os caras simplesmente não fazem absolutamente nada contra isso. Porque está de acordo com a postura, com a pauta, com a diretriz adotada pelos financiadores do canal. É simples assim. Não existe uma grande conspiração. O que existe é uma emissora que vive de dinheiro dos comunistas, Adrílis. Quando se fala que existe um direcionamento de noticiário, um direcionamento de opinião em emissoras como, por exemplo, a Bandeirantes, que é financiada em grande parte pela China, não é que você censura, é que você escolhe as pessoas que já são adequadas à projeção daquilo que você quer dizer. Assim como a Globo News. A Globo News não tem censura. O que elas fazem? Eles pegam a Tuzaneri, pegam a Daniela Lima, pegam jornalistas alinhados àquilo que você pensa. Ou seja, no caso da Globo, sectários, esquerdistas, petistas, pseudo-progressistas. No caso da China, da mesma forma. É o Reinaldo Azevedo que fica colocando diatribes contra o Bolsonaro. O cara que escreveu dois livros do País dos Petrários e agora se coloca a favor, como se fosse uma espécie de capacho do lulopetismo. E é o Neto, que é um cara que vai falar de futebol e entra em searas políticas da maneira mais atabalhada possível. Ah, o povo acha ele engraçado, porque ele é histriônico, ele é histérico, ele é carismático. Ele está usando a histrionice dele, a histeria dele, o carisma dele, para não só fazer sectarismo político, mas para fazer campanha contra a solidariedade. Olha o nível de baixeza, olha o nível de insensibilidade, olha o nível de perversidade desse homem, de estabelecer uma crítica pontual, mais do que uma crítica pontual, uma ameaça, não contem comigo, para o Guarani, porque o Guarani está fazendo uma campanha humanitária de doação de mantimentos para o Rio Grande do Sul, porque essa campanha tem o nome do Bolsonaro no meio. É um homem que quer impedir pessoas vítimas de enchente, porque eventualmente politizou até a doação de mantimentos, politizou até a solidariedade. Isso é de uma crueldade, isso é de uma insensibilidade, isso é de uma tosquice. Ainda fala isso de maneira absolutamente polêmica, histriônica, entendeu? É o mesmo homem que negou que houvesse verdade na burocracia da doação de mantimentos do governo, aquela coisa dos caminhões, do jet skis, da ajuda do Uruguai, tudo isso foi comprovado. É um homem que mente sorrateiramente de maneira histérica aos berros, como tivesse certeza da sua mentira e agora vai e entra nessa seara de você demonizar as pessoas que estão tentando fazer o bem por questões políticas. Aí ele entra exatamente nesse discurso ideológico proposto pela grande mídia e proposto também pelo judiciário brasileiro de que você não pode ser contra a democracia. Espera aí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Uma pessoa, uma instituição, um time de futebol doando mantimentos humanitários para uma pessoa que foi vítima, que teve a sua vida destruída, isso é ser contra a democracia? Isso, meu caro neto, é você ser contra a sua humanidade, é ser contra o humanismo, é ser contra a solidariedade, isso é ser a favor de satanás, meu filho. Entendeu? Quem assiste uma coisa dessa e quem é doutrinado por uma coisa dessa, estabelece um elo de comunicação com o que há de pior, não só na televisão brasileira, na grande mídia brasileira, sectária mídia brasileira, mas como há de pior num ser humano que é capaz de jogar pedra em alguém que está tentando dar comida para um ser humano carente. E agora, meus amigos, é hora de fazer aquela equivalência que não é falsa. Se a Jandira Fegalho, se o Randolfo Rodrigues se... Nossa, pega toda a corja, pega toda a corja. Se eles se organizassem para fazer uma campanha de doação com o Lula no meio, com a Dilma no meio, sabe quando... E escolhessem um time, pega qualquer time, tá? Alguém aqui ia falar alguma coisa contra? Alguém aqui ia se manifestar contra uma porcaria? Como esse porcaria se manifestou? Eu tenho todas as objeções do mundo. Mas quando a gente está falando de ajuda humanitária, é a mesma coisa. Você tem problema com o Pablo Marçal? Pô, eu posso debater com o Pablo Marçal três dias seguidos, sem dormir. Sobre modos operandi, sobre como ele age, sobre como ele pensa, sobre o que ele faz. O cara vai, mete a mão, mete o pé no barro. Eu vou tentar ajudar como eu posso e eu admiro quem ajuda como pode e quem ainda ajuda além do que pode. Sabe? É uma questão tão básica de relacionamento social. Tchau!